E aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, Vivo! Uhul! Chega o microfone! Dessa vez vamos ensinar você a configurar esse controle da Vivo do Setup Box na sua TV Smart, vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo. Vamos começar a configuração do controle, pode ver que ele não está mudando de canal, estou apertando aqui o canal, está na opção TV, então vamos lá. Como ele já está na opção TV, você só vai ter que apertar 1 e o 3 ao mesmo tempo, começou a piscar, o código da minha TV é 1, 3, 5, 3. Cadê seus estudos? Você é maluco, ué? Agora vamos editar o código da minha TV, 05, 0, 2. Ok, vamos lá desligar a TV. Opa, bacana hein? Vou colocar o outro controle aqui na frente para vocês verem que funcionou a configuração da TV, vamos lá ligar. Apertor número 1, liga. Ligou. Puta vida. O louco ligou até o videogame, você é louco. Você acredita que ligou até o videogame junto, controle? Ligou até o videogame, controle? É, eu tenho que desemparelhar o... Errou! Oi, 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 pode deixar. A TV é para estar usando o controle da Vivo do Setup Box, ok? A minha função é TV, né? Segura a 1 e o 3 ao mesmo tempo. Você vai piscar. Ok, tá piscando, vamos lá. 0, 5, 0, 2. Emparelhou. Ok, até ficar com o outro aqui, né? Vamos ligar a nossa TV pelo controle da Vivo. Vamos lá. Opa! Aí sim, parceiro. Beleza? Vamos ver o volume, né? É lógico que aqui não vai funcionar todas as funções. Ok. Só as necessárias mesmo, que é o... O canal. Mais, né? Menos. Ok, liga, desliga. E algumas opções que... Que dá pra fazer com o controle. Mas não são os mesmos botões como fosse o do original, beleza? É isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá o joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Lala. Fui! Quem que é o mestre, irmão? É você, óbvio!